Eu só quero saber como que vocês sobrevivem nesse calor. Não tem condição. Olá, estamos de volta. E hoje a gente, por incrível que pareça, a gente vai dar sequência na playlist da Agatha Christie com o livro O Segredo de Chimneys. Chimneys, acho que é Chimneys, porque tem a ver com aquele negócio de uma areia, como é que chama aquele trem? Chimneys, é isso mesmo. E assim, eu tenho certeza absoluta que a Agatha Christie, ela conversou com o editor dela lá, falou assim, olha, os livros que a gente já publicou fizeram bastante sucesso, o pessoal gostou bastante, que tal a gente colocar todos os elementos que já apareceram em um livro só? Eu tenho certeza que foi isso que eles fizeram com isso aqui. Porque aqui a gente vai ter dois assassinatos, se eu não me engano, dois, a gente vai ter chantagem, a gente vai ter tramas políticas a nível internacional. Então assim, é muita coisa, é muito elemento que a Agatha Christie julgou aqui. E assim, a princípio parece... dá a sensação de que é uma coisa muito estranha. Sério, é muita coisa. Mas a Agatha Christie, ela consegue fechar a história direitinho. É um pouco viajado? É. Mas assim, ela consegue colocar a resolução pra tudo que ela colocou. Eu não sei se eu já comentei nos outros vídeos dela, mas do que eu lembro, né, dos livros que eu já li, das releituras que eu já fiz, não tem uma história que fique por ficar assim, sabe? Não tem um ciclo que ela não termine. Mas enfim. A história sobre o segredo de Tímenes é a seguinte. A gente tem o Anthony Cade. Ele é um... um cara já aí nos seus 30 anos e tal. É um espírito aventureiro. Ele não quer sossegar, né, entre aspas. Ele não quer... ele tem essa coisa de buscar aventuras, né? Ele precisa de adrenalina. Em função disso, um conhecido dele pergunta se ele não quer cumprir uma missão que foi designada a ele no lugar dele, porque ele vai ser recompensado muito bem. E essa missão consiste em entregar as memórias do Conde Stuptich. É... ele tem que entregar essas memórias, né, pra uma editora específica lá em Londres. E entregar umas cartas que ele acabou lendo, o conteúdo. São cartas de chantagem direcionadas à Virginia Revelle. Acho que é assim que se pronuncia. E aí o Anthony Cade, né, essa de, tipo, ah, ok, né, é uma aventurinha básica. Ele falou assim, não, tudo bem, eu entrego. Aí ele falou... aí o colega dele falou assim, ah, tá, tudo bem, mas você tem um prazo, né, as memórias têm que estar na editora até o dia e tal. Aí ele, não, de boa. E aí nesse processo de entregar as memórias, várias coisas acontecem, várias pessoas estranhas se aproximam do Anthony Cade, oferecendo, inclusive, muito mais dinheiro, né, do que estava combinado com a editora. justamente porque esse conde S, ele, por muitos e muitos anos, ele trabalhou no backstage da política. Então, assim, tem muita gente com medo do que ele colocou nessas memórias, a ponto de, tipo, assim, começar uma crise mundial, entendeu? Então, o cara é... é... O cara tem, né, os segredinhos ali, tal, e aí o Anthony Cade, ele acaba ficando interessado nessas memórias. Ele fala assim, gente, tem muita fofoca aqui dentro, né, vou ler essas memórias. Quando ele retorna pro quarto de hotel que ele tá, ele descobre que não só as memórias cartas foram roubadas, mas as cartas também foram roubadas. E aí ele passa um apertozinho, porque ele precisa entregar essas coisas. E aí ele se sente no... ele fala, aí, né, mais pra frente, assim, ele pensa que com a editora depois ele resolve, mas a princípio ele precisa meio que confessar pra Virgínia que ele lê o conteúdo da carta e que ele ia devolver essas cartas, mas que agora tá na mão de um terceiro ali. Quando ele chega na casa da Virgínia, pra falar sobre o assunto, a Virgínia, ele descobre que tem um cadáver na casa da Virgínia e a Virgínia pede ajuda pra ele se livrar daquele cadáver, porque não foi ela que matou, tipo, ela chegou em casa e ele tava lá, morto. Tinha um morto lá na sala dela. E então, assim, o relacionamento dos dois começa com esse cadáver, entendeu? E coincidentemente, ou não, o príncipe da Erzoslováquia, eu não sei porque as pessoas têm que colocar os nomes difíceis assim, entendeu? Não sei. Mas esse príncipe, ele foi assassinado em Químenes, né, que é uma propriedade de importância política, assim, bizarra, é uma propriedade muito antiga e todos os condes, né, as pessoas que moraram ali, os herdeiros da propriedade, sempre desempenharam um papel muito importante na política da Inglaterra. Então, você ter um príncipe assassinado nessa propriedade, calamidade total, né? Coincidentemente, ou não, de novo, o Anthony Cate e a Virgínia, eles são convidados a passar o fim de semana em Químenes. E aí, quando eles chegam lá, o cara, o príncipe já tá morto e já tá uma confusão lá na propriedade, a Scott Lignard tá envolvida e, claro e óbvio, que o Anthony Cate se torna o principal suspeito. E aí, só que assim, à medida que o tempo, ele... calma, deixa eu organizar minhas ideias. Assim que ele chega lá, ele percebe que ele é o principal suspeito e ele começa a buscar as provas, ele procura resolver o crime por conta própria. E aí, o detetive principal lá, da Scott Lignard, que foi designado pro caso, ele percebe dessa intenção do Cate e acaba confiando nele. Só que, tipo assim, ele não pode... não existem provas suficientes pra descartar o Cate como suspeito, né? Mas, tipo assim, o cara... sabe quando você vai com a cara da pessoa? Então, o detetive foi com a cara do Cate. Então, assim, ele acredita muito que não foi ele o culpado, mas não tem evidências que corroborem isso. Então, é basicamente isso. É assim, cada capítulo eles tentam resolver uma coisa. Um capítulo é sobre a política, um capítulo é sobre essas memórias do moço lá, o outro é sobre as cartas da Virgínia e aí, no fim, a gente vai descobrir que tá tudo ligado, que é o que eu falei, né? A Agatha Christie, ela não deixa a ponta solta. Por mais viajada que seja a história e por mais elementos diversos que tenham, ela consegue fazer sentido na história toda. E é isso que eu acho super bacana da escrita dela. É... esse livro, né, comparando, o que não é certo, não façam isso, mas comparando com os outros livros dela, esse aqui, ele tem uma pegada de humor. Sabe, assim, tem umas piadinhas que o Anthony Cage faz. É claro que diz muito respeito à personalidade do personagem. Mas eu achei um recurso bem interessante, até porque são vários elementos que ela coloca aqui. Então, o humor facilita a leitura, né, não fica uma coisa tão entediante, não fica uma coisa tão... sabe? Porque, pessoalmente, eu não gosto desses livros que tem política, não. Você tem que ficar sabendo o que é o país, aí você tem que saber da história do país. Eu amo história, porém, não desse jeito. Não faz muito sentido. Mas, enfim, eu achei muito legal. Tem... é a cara da Agatha Christie, isso. Mas é um livro com uma pegada muito mais política do que, de fato, o assassinato, sabe? Em comparação com os outros livros, não é o assassinato que vai mover a história. Os assassinatos que acontecem aqui são meio que consequências da política envolvida aqui. Mas eu achei, assim, é a Agatha Christie, gente. A Agatha Christie é ótimo. Mesmo quando é ruim, é bom, entendeu? É... E é interessante acompanhar o desenvolvimento da autora. A gente já percebe uma mudança muito grande na narrativa dela, dos primeiros livros pra esse. Se você pegar o primeiro livro que ela publicou, que eu não sei qual é... Como é que chama o livro? Mas, enfim, se você pegar o primeiro livro que a Agatha Christie publicou e esse, a gente já consegue perceber um avanço muito grande como escritora, sabe? O primeiro eu achei muito bom também. Tem algumas... é... Uns pequenos detalhezinhos, assim, que demonstram que é o primeiro livro e que já não aparecem aqui. Pelo menos eu não consegui enxergar. Mas é isso. É... O próximo livro da lista, eu acho que é esse aqui, ó. O Assassinato de Roger Eckroyd. Eu não sei se é esse ou se é esse aqui, ó. Os Quatro Grandes. É um desses dois. De qualquer maneira, eu trago aqui pra vocês e eu vou colocar lá no Instagram. Então, faça favor de seguir lá, por favor. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo.